Mano Menezes fala sobre Yuri e Alberto. Todos os técnicos, acredito eu, se sentem frustrados quando não conseguem, em determinados momentos, tirar o melhor dos seus jogadores. Mas Yuri hoje foi para o sacrifício mesmo pela equipe, ele tem se doado muito. Ontem nós tínhamos sérias dúvidas se ele iria para o jogo ou não. Então ele, se tem uma coisa muito boa em Yuri é que ele não se esconde da responsabilidade, ele assume ela, ele comete erro como todos os atacantes cometem. Alguns em determinados momentos mais, outros menos. Mas ele tem feito tudo o que a gente quase precisa pela equipe. Acho que é um pecado, porque a gente olhando a jogada, a jogada da primeira bola, do primeiro tempo, a gente vê ele totalmente livre. O jogador, às vezes, dentro do campo não tem essa exata clareza que ele está tão livre como ele estava. Talvez se ele tivesse a visão que nós estávamos tendo, ele ia tentar dominar a bola. É um desses pecados aí que eu acho que a equipe foi cometendo e não soube aproveitar esse momento do jogo. Hoje não tínhamos Felipe no banco, porque Felipe não seria lógico colocá-lo. Ele teve um pequeno deslocamento lá no jogo em Bragança. Pode ser que...